Um minuto de acréscimo especial do Duodeca Campeão Palmeiras, patrocinado pela InplayBet, hoje com Danilo Lavieri. O gol mais bonito da campanha do Palmeiras Campeão Brasileiro? O primeiro do Endic contra o Botafogo. Derrota mais doída? Mais doída contra o Santos, de virada em Barueri. Boa. O melhor jogo do Palmeiras no campeonato, qual foi? Ah, o melhor, não tem como. A virada contra o Botafogo, o melhor jogo. Pior jogo do Palmeiras no campeonato? Contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras não jogou nada naquela derrota, achei que já tinha ido para o Brejo. O jogo mais emocionante? Para não falar do Botafogo, era o Botafogo, mas o jogo que eu já falei do Botafogo, eu vou falar do 5x0 contra o São Paulo. Boa. O craque do Palmeiras no Brasileirão foi? No Brasileirão foi o Endic, mas no ano foi o Zé Rafael. Boa. O jogador mais subestimado do Palmeiras na campanha do título? Agora o Zé Rafael ficou fora das premiações, um absurdo. O Zé Rafael foi subestimado nesse Brasileirão, jogou muito também. O gol do título foi? O gol do título foi o do Murilo, na virada contra o Botafogo, 4x3. Agora, para finalizar, quem chora mais? Bebê na maternidade ou o John Textor no fogão? É o Textor. O Textor mudou de chororô para cry, cry, cry. Tchau.